Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do jogo Eu quero casar com você e estar na TV Faturar milhões no BBB Sempre que eu vou me detar Eu vejo o meu nome brilhar Mas sinto que se estou com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer Se eu quero muito mais? Yeah, I would have a show like Oprah I would be the host of everyday Christmas Give Travi a wish list I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt And adopt a bunch of babies that ain't never had shit Give away a few Mercedes like he and he had this And last but not least, grants a body a last wish It's been a couple months that I've been single So you can call me Travi Claus minus the ho-ho Get it? I'd probably visit Rick and Trinidad And damn sure do a lot more than FEMA did Yeah, can't forget about me Stupid everywhere I go Yeah, can't forget about me Sempre que eu vou me detar What you see? What you see? What you see? Eu vejo o meu nome brilhar Mas sinto que se estou com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer? Eu quero muito mais Oh, oh, oh Eu quero muito mais Oh, oh, oh Eu quero muito mais Eu be playing basketball with the president Dunking on his delegates Then I compliment him on his political etiquette Toss a couple million, the edges for the heck of it But keep the 5, 20, 10s and bins completely separated Yeah, I'll be in a whole new tax bracket We in recession, but let me take a crack at it I'll probably take whatever's left and just split it up So everybody that I love can have a couple bucks And now the single tummy around me Would know what hungry was, eating good, sleeping soundly I know we all have a similar dream Go in your pocket, pull out your wallet, put it in here and sing Eu quero ser muito famosa e usar apenas L'Avodan Sou bem Tenho no Twitter um milhão de fãs Vai, everything Eu quero um carrão linda E você do lado Quero o selinho da Epic Amarco What up, oh, 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 oh Ah, sempre que eu vou me deitar What you say, what you say Eu vejo o meu nome brilhar Oh, não, 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 não Mas sinto que se estou com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer Eu quero muito mais Oh, oh, oh Ou eu quero muito mais Oh, 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 eu quero muito mais Eu quero ser muito famosa E deve ser um